Iremos ler o capítulo 2, dos Direitos Sociais, do título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Título 2, dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo 2, dos Direitos Sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Artigo 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, inciso 1, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. Inciso 2. Seguro desemprego em caso de desemprego involuntário. Inciso 3. Fundo de garantia do tempo de serviço. Inciso 4. Salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Inciso 7. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. Inciso 8. Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo o crime e sua retenção dolosa. Inciso 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Inciso 12. Salário-família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. Inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Inciso 18. Licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Inciso 19. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Inciso 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. Inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 24. Aposentadoria. Inciso 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Inciso 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Inciso 27. Proteção em face da automação, na forma da lei. Inciso 28. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Inciso 29. Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. A linha A, revogada. A linha B, revogada. Inciso 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Inciso 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Inciso 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33, e atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Artigo 8. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Inciso 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado, o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Inciso 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Inciso 3. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Inciso 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Inciso 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Inciso 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas às condições que a lei estabelecer. Artigo 9. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Artigo 10º. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11º. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Aqui terminamos de ler o capítulo 2 do título 2 da Constituição Federal de 1988. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto